E aí galera do canal, beleza? Eu sou Fabinho C.H. Júnior Fiz do Fabinho C.H. Hoje eu vou apresentar o vídeo top pra vocês Ih, meu pai tá vindo Vem, meu filho, velho, tô no canal Ô, volta aqui, mano Falar com a galera aqui, velho Pois é, cara Mano, é isso aí Estive cobrindo ali Mais um evento top Não foi top? Foi muito top Muito top Top, vai top Top E aí Hahahaha Flavinho C.H. Júnior Esteve lá comigo Combi o evento Que eu quero é comigo Não pare de furar Então, Flavinho C.H. Júnior Esteve cobrindo mais um evento ali Inauguração do Centro de Estética Automotiva Minas Il Que foi, gostou Quero agradecer todos os clubes que lá receberam o meu convite E foram em peso Galera Show de bola Top Sensacional Maravilhoso Ih, é o que mais? O que você achou, velho? Contra Um máximo Um máximo É, essa palavra foi massa Um máximo Foi massa É, máximo Foi massa Foi massa Então é nóis Valeu Solta o vídeo aí Tchau Tchau Flavinho C.H. Movies Check this Check this Check this Check this Check this Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.